Falamos agora com o Dr. Demian, ele veio diretamente de Nova Esperança para prestigiar o Festival Nipo Brasileiro e essa é a segunda vez que você prestigia, mudou bastante coisa? Mudou, está mais bonito, mais organizada, a cultura japonesa está se difundindo cada vez mais. Agora você está na parte gastronômica do Festival Nipo Brasileiro, o que você mais gosta nessa parte? É maravilhoso e você vê que cada vez mais comida japonesa está se difundindo entre os brasileiros. Você gosta de tudo? Tudo, tudo. Sem restrição? Sem restrição, até já fui para o Japão e adorei. E você vem com uma galera hoje? Sim, sim, vim com os amigos, minha esposa, vai ser maravilhoso. Olá pessoal do Show de Bola, estamos aqui na Nipo com uma participação especial da apresentadora Isabela. Isabela, ela vai tentar fazer um pátter e ela escolheu o mais difícil, que ela quer fazer 70 pontos já de primeira. Então Isabela, alinha aí o taco na bolinha, vira lá o buraquinho e bate. É, um pouquinho, uma flexão, faz tipo um pêndulo assim ó, com o pátter. Tá, não bate forte. A primeira é para treinar, depois que vai valer. É, vai. Dá uma chance. Ah, é, a mira. Não tão forte, hein, que aqui vai rolar bem. Isso, boa. Ih, olha, quase. Muito bom, agora faz de novo igualzinho ó. Tá bom, assim, continua assim. Pose ela tem. Ah, tem pose. Ah, você tá muito bem, viu? Ah, você foi muito bem, só de acertar aquela rampa lá. E aí, como que foi a emoção de batear aqui? Olha, a emoção é muito grande, tá, gente? Eu que não sou golfista, mas você sabe que uma vez eu disputei o pátter junto com o Paulinho. Você viu, né? Você foi bem. Ih, até que tá longe. Não, ó, treina mais um pouquinho, que até o final da feira você vai embocar. Só para informar vocês, a Cleia é golfista no Maringá Golf Clube, uma das melhores de lá. E ela também tá participando do prêmio ATDL de Golf aqui no Festival Nipo Brasileiro. Sua pontuação foi? 20. Porque lá no Golf não tem essa rampa. É plano, então é mais fácil. Teria mais chance. Mais chance, porque aqui tem essa rampazinha aqui, complica um pouquinho. Marara, você tá aqui hoje na Barraca da Sema, o que você vai comer de gostoso? Eu vou comer uns peixinhos de camarão e arroz e um montão de coisa. O que você tá mais gostando no festival? Eu tô gostando do show. Falando em show, você já cantou? Já, foi ontem. Então ontem, que música você cantou? Dorino Otá. Olha que bacana! E você tem alguma música que você tá ensaiando agora que você gostaria de cantar pro show de bola? Eu vou cantar a Guna Mais Loves. Vamos lá, então. Solta o som. Parabéns! Obrigada. É o programa Show de Bola! Arrebentando a Boca do Balão! Assista de segunda a sexta ao meio-dia e meia, programa Show de Bola! Debates e informações, tudo sobre esporte regional na sua TV. A apresentação, Dil Menezes. Reportagens, Isabela Lourenço. E fique ligadinho no programa Show de Bola! E fique ligadinho no programa Show de Bola!